Boa noite, meus irmãos e irmãs. Eu sou a nona filha de 14, Geraldo Isita. E eu gostaria de pedir a vocês, que são devotos de São Geraldo, que nos acompanham aqui pelo ano inteiro, e particularmente estão nessa festa conosco hoje, e quem recebeu graças, quem recebeu milagre na vida de vocês, que possam nos deixar um depoimento por escrito, pode entregar aqui ao João, que é o nosso zelador, deixar aqui na irmida. Nós vamos colocar nas mídias, nas redes sociais, nós vamos deixar registrado aqui na nossa irmida. Então eu gostaria de pedir a cada um de vocês, porque eu tenho certeza que se vocês estão aqui por algum motivo, é pela fé, pelo amor a São Geraldo, pedindo, intercedendo a Jesus por nós, e agradecendo. E só para comentar com vocês, o milagre que eu recebi, há mais ou menos 15 anos atrás, eu fui diagnosticada com câncer de mama, extremamente raro, e o médico em Belo Horizonte me deu três meses de vida. E eu fiquei, assim, né, com dois filhos ainda adolescentes, o meu marido tinha falecido dois anos antes com câncer, então eu entrei muito em desespero, mas a minha família toda, pessoas amigas do meu convívio, rezaram, e abaixo de Jesus e Nossa Senhora, quem me curou foi São Geraldo. Então eu peço a vocês, deixem o depoimento, nós precisamos divulgar as nossas páginas, quem tem Facebook, entre, dê o seu sinal de ok, deixe um recadinho, nós precisamos divulgar a nossa envia de São Geraldo. Boa noite, um grande abraço a todos. Na verdade, também, um ano atrás, eu fui ao médico, e eles falaram que eu estava com câncer. Então, eu venho muito aqui, eu pedi muito a ele, e quando eu voltei a Belo Horizonte, graças a Deus, não tenho mais nada. Então, assim, pra mim, acabou o mundo naquele momento, porque eu tenho minha família, eu me arrepio, quando as pessoas falam em câncer, eu fico até constrangido com isso, porque, infelizmente, aqui em Mariana, os médicos falaram que eu estava. Mas, graças a ele, eu não tenho mais nada. Assim, todo ano eu vou, faço o exame, e em nome dele, eu não tenho. E as pessoas que tiveram fé, gente, acreditam, porque eu fui vítima, e pra mim, doeu muito, e dói até hoje, porque é muito pesado essa doença. Do mais, boa noite a todos. Aplausos